Ela é em cima de mim e eu só batendo forte Uma foto é muito louca, quando ela se envolve Ela é em cima de mim e eu só batendo forte Na sua bunda, na buceta é POK Na sua bunda, na buceta é POK Na buceta é POK Na sua bunda, na buceta é POK Na buceta é POK Na buceta é POK Bomba Estúdio Juninho no beat DJ Diego, a mídia aceita, meu amor